A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma quadrilha suspeita de realizar roubos a caminhonetes de luxo. Thaísa Aureliano na tela com mais informações. Um trabalho conjunto da Polícia Civil aqui da Paraíba com a Polícia Rodoviária Federal resultou na tarde desta quarta-feira na prisão de quatro bandidos acusados de formação de quadrilha e especializados em arrombar carros de luxo aqui em João Pessoa. Os criminosos são do estado vizinho, do Rio Grande do Norte. Eles faziam um esquema de bate e volta, cometiam os crimes aqui na Paraíba e levavam o fruto do roubo para o Rio Grande do Norte. Foram três registros de ocorrência aqui na capital de indivíduos que de forma sorrateira, com utilização de equipamentos eletrônicos e também com chaves falsas, chaves de fenda, arrombavam veículos de luxo e tomavam todos os pertences ali, furtavam todos os pertences. Com base nas informações, nas características desses indivíduos e de investigações anteriores já realizadas aqui na capital, foi possível trocar informações com a Polícia Rodoviária Federal, identificar um dos veículos que esses indivíduos usavam e aí, no caminho de fuga deles, já na cidade de Mamanguape, por volta da cidade de Mamanguape, foi possível que há uma abordagem policial por parte da PRF e a prisão de quatro indivíduos, um deles em um dos veículos que foi usado no crime e três deles em fuga, um no veículo com vários pertences da vítima, uma quantia volumosa de dinheiro e o que configurou perfeitamente o crime que a gente vinha investigando. A polícia trabalhando a vagabundagem com gosto de gás também, né? Lamentado, né? Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Tchau!